Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tranquilão na naiva, está aqui. Os 5 assuntos mais cobrados na prova de RLM. Repete aí na sua casa. Acima deles. E não deixe o inimigo agir. Ah, juntos, juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal, pessoal. E claro, ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, chegou aquele momento mágico. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais uma prova real de que estamos no caminho certo. Esse depoimento tiramos aí das nossas redes sociais. Está aqui. Olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, senão eu não vou enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Eu quero agradecer a vocês dois. Estou chorando aqui de tanta felicidade. Acabei de descobrir que passei num concurso para o qual estava estudando. E simplesmente, graças a vocês, eu acertei 12 de 14 questões de matemática. Sério. Justo eu, aluna repetente, que sempre tirou 4 e 3 a vida toda em matemática. Olha aí a transformação. Que lindo. Nada pode descrever a minha gratidão para com vocês. Vocês são professoras incríveis. Obrigada. 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 Olha que depoimento bacana, pessoal, que pegamos aí nas nossas redes sociais. Realmente, o sonho se transformando em quê, pessoal? Em realidade. Esse é o método. Essa é a nossa metodologia de ensino. E com certeza, pessoal, isso vai acontecer com você. Se você seguir o método, vai acontecer com você. É o que nós sempre falamos no nosso curso lá do TJ. No decorrer do curso, a gente sempre passa essa ideia. Apenas siga o método. Basta você seguir o método. E, claro, com certeza, você vai atingir aí seus objetivos. E lá na frente, eu já estou pensando aí no churrascão da aprovação. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Sem mais delongas, vou fazer aqui a transição. E vamos iniciar aí o nosso aula. Perdão. E vamos lá, pessoal. Um pouquinho gripado, né? Faz parte aí. Está aqui nas nossas redes sociais. Troca o like, se siga e volta. É isso aí. Vai lá no meu Instagram. Está aqui o meu Instagram. Está aqui no meu Instagram. Está legal? Tem algumas... Tem uma galera lá que eu estou realmente devendo, porque eu me mudei. Mas eu vou responder todo mundo, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui a primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. Tudo lindo. E simbora para a nossa primeira questão. Foco UNESP. Olha aí. A alternativa... A alternativa que corresponde à equivalência lógica, método dos 50, da proposição composta, então a gente já tem aqui 50% da questão. Porque a gente já sabe qual é a pergunta. Ele quer a equivalência do C, então. Olha aqui a frase. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. Aí, pessoal, já vem logo na nossa cabeça a primeira equivalência, que é a que cai mais. Qual é a regrinha da primeira equivalência? Nega tudo, inverte. Não é isso? Nega tudo, inverte. Nega, nega, inverte. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Mentalmente. Negando tudo e invertendo. Vai ficar como? Essa equivalência ficaria como? Se não é tempo de colheita, então as frutas não estão maduras. Só que se a gente olhar aqui, não tem essa opção. Não tem essa opção. Na letra B, ele até inverteu, só que ele negou a primeira. E na letra E, ele simplesmente inverteu. Ele esqueceu de negar. Então, pessoal, vou até aparecer aqui no cantinho. E já vou sair para não cortar ali. Com certeza ele não usou a primeira equivalência. Correto? Se ele não usou a primeira, com certeza ele usou a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? Pessoal, troco o C, então, pelo OU, e boto o Neymar para jogar. O que é isso? Boto o Neymar para jogar. Nega a primeira, mantém a segunda. Vamos aplicar essa regra aí. Anota tudo o que eu vou falando. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Você tem como dar aquele pause no vídeo, voltar um pouquinho. E você vai anotando tudo o que eu estou falando. Então, a segunda regra de equivalência. Repete aí, Marcão. Vamos lá. Você vai trocar o C, então, pelo OU, e vai colocar o Neymar para jogar. Neymar nega a primeira, mantém o quê? A segunda. Vamos colocar essa regra em jogo? Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Agora, vamos lá. Colocando aí em pauta o que eu falei. Ó. Você vai negar, você vai trocar, perdão, você, então, pelo OU, e vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira. Você vai negar a primeira. E vai manter a segunda. Então, negando a primeira. As frutas estão maduras. Negando, vai ficar as frutas. Não estão maduras. E vai manter a segunda. Então, fazendo a leitura aqui da equivalência. Vamos lá. Ó. Negando a primeira. Negando a primeira. Mantendo a segunda. Como é que ficaria aí? As frutas não estão maduras. Ou é tempo de colheita. Aonde aparece isso, pessoal? Na letra A. Tá aqui. A letra A, que é o nosso cabalito. Então, pessoal, resumindo a história. Se não é a primeira equivalência, se não é a primeira equivalência, com certeza é a segunda. Bota o Neymar para jogar. Gostaram? E sempre cai uma dessa na prova do TJ. E o aluno erra. Por mais que a gente faça aqui inúmeros exercícios, o aluno vive errando esse tipo de questão. Firmeza? Então, vamos lá. Simbora aí para a nossa próxima questão. Vamos lá. Tá tudo lindo, pessoal? Tá legal? Então, simbora aí para o nosso próximo aula. Considere verdadeiras. Isso é matemática. Isso é raciocínio lógico. Vamos lá. Aqui é o matemática para passar. Considere verdadeiras. As afirmações. 1, 2 e 3. E falsa. A afirmação 4. A partir dessas afirmações, é verdade. Então, questãozinha típica de unésimo. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos colocar aqui o que ele falou. 1, 2 e 3 são verdadeiras. A 4, ela é falsa. Aí, vamos lá, pessoal. Ele tá falando aqui que a 4 é falsa. Acompanha o raciocínio aqui comigo. No O, só tem um caso que dá falso. O que que diz a tabuada do O? Do F, da F, não é isso? Aqui dá para eu ficar no cantinho. Vamos lá, que eu não vou atrapalhar. Então, deixa eu aparecer aqui. Tudo F, da F. Não é isso? Então, com certeza aqui, as duas são falsas. Tranquilão. Tudo lindo. Não sinto fome é falso. E grito também é falso. Aí, eu vou na escadinha. O método da escadinha. Vou subindo aqui. Vamos lá. Não sinto fome. Aparece aqui na segunda. Não sinto fome. Aparece aqui na segunda. Isso é falso. Só que aqui é o O. Só que agora, pessoal, a disjunção é verdadeira. Deixa eu marcar aqui que é melhor. A disjunção é verdadeira. Então, pessoal, bisu. No O, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, perdão, se o primeiro é falso, o segundo, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Então, choro é verdadeiro. Aí, eu vou brincando aqui. Choro é verdadeiro. É isso? Não sinto fome ou choro. Agora, aqui também aparece. Só que agora é uma condicional. Aí, tem um macetezinho na condicional. Não pode aparecer V com F. Aí, nós amarramos aqui no Matemática para passar da seguinte forma para vocês. Verdadeiro. Só vai para frente. É um macetezinho. Verdadeiro. Só vai para frente. E falso. Só vai para trás. Tá legal? Então, você não perde tempo. Se o primeiro é verdadeiro, para dar verdade, o segundo tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Só vai para frente. Só que lá em cima, temos outra condicional. Ó, temos outra condicional. E aqui aparece, né? A frase, não sinto fome. Não sinto fome, sabemos que isso é falso. Tá lá no final. Só que qual é o macete na condicional? Verdadeiro. Só vai para frente. E falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, para dar verdade, a primeira tem que ser falsa. Aí, pessoal, tudo lindo. Fechamos aqui a análise do nosso argumento, das nossas frases, né? Perdão, porque aqui ele deu três verdadeiras e uma falsa, né? Ele já deu essas essas valorações para a gente, né? Até aqui, deixa eu até marcar aqui. Três verdadeiras e a última sendo falsa. Tá legal? Agora ele quer a verdade. Então, vamos lá. Não grito. Eu vou analisar. Grito é falso. Grito é falso. Não grito. Verdadeiro. Choro. É verdadeiro. Não choro. É falso. No E, se um for falso, o resultado é falso. Beleza. Vamos lá. Não sorrio. Tá aqui, ó. Não sorrio. É só você olhar lá no texto. Não sorrio. É verdadeiro. Sorrio. Ó. É falso. Ou, deixa eu melhorar isso daqui. Sorrio. Sorrio é falso. Ou, sinto fome. Ó. Não sinto fome. Aqui, ó. Vou até marcar isso aqui pra você ver. Quem tá com dificuldade. Tudo é do texto. Tudo é das frases. Das afirmações. Não sinto fome. É falso. Sinto fome. Verdadeiro. No ou, só dá falso se tudo for falso. Em outras palavras, se tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, gabarito. Letra B de bola. Timarcos, analisa as outras pra mim. Vamos lá. Como. Como é falso. Aqui, ó. Como é falso. Grito. Grito. Grito é falso. Aqui, ó. Grito é falso. No ou, tudo F dá F. Tô indo aqui passo a passo. Não sorrio. Ó. Não sorrio. É verdadeiro. Não sorrio. É verdadeiro. E... Não sinto fome. Não sinto fome. É falso. No ou, se um é falso, o resultado é falso. Choro. É verdadeiro. E... Grito. No e, se um é falso, o resultado é falso. Tudo lindo? Legal? Então, passamos aí pra próxima questão. Deixa eu sair daqui. E... Simbora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Essa eu vou ficar... Não vai dar pra aparecer, senão vai cortar ali. O que a questão está pedindo? Observe a sequência das figuras a seguir. Supondo que a regularidade observada na construção dessa sequência utilizada para as próximas figuras, aqui ocupará a posição 651. É... Então, pessoal, é um probleminha muito batido na Unesp. É um probleminha de ciclo. Olhando aqui, fica claro pra gente, já está enumerado. Olha, o tamanho do ciclo é 6. Vai se repetir de 6 em 6. Então, qual é o bizu nesse tipo de questão? É você pegar a posição e dividir pelo tamanho do ciclo. Simples assim. 65 dividido por 6 vai dar 10. Aí, vamos lá. 10 vezes... vezes 6, 60. Passa 65. Sobra 5. Abaixo 1. 51 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 6, 48. Passa 51, 3. O que interessa nesse tipo de questão, pessoal, é o resto. Aí, você vai fazer a continha e vai escrever a palavra resposta. Aí, vai falar o seguinte. O resto vai me dar o quê? A resposta. O resto. O resto. O resto. Vai te dar a resposta. Aí, você vai olhar o resto 3. O resto 3. É isso? Então, na verdade, é a figura que ocupa a terceira posição. O resto vai me dar a resposta. Então, resto 3. Então, é a figura que ocupa a terceira posição. E isso acontece aonde, Marcão? Na letra C de casa. Legal? Resposta, letra C. Se o resto fosse 4, seria a quarta figura. Se o resto fosse 5, seria a quinta figura. E se o resto fosse 6, Marcão? Não existe resto 6 na divisão por 6. O 6, na verdade, ele está substituindo o resto 0. Beleza, pessoal? Então, se o resto fosse 0, seria a última figura do ciclo, do primeiro ciclo. Seria a sexta figura. Então, se resumindo, se o resto for 0, é a última figura do ciclo. Legal? Então, não esqueça disso. Se o resto for 0, é sempre a última. Legal? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Simbora. Olha aí. Se o pigarrozinho está me pegando. Se coloco água na garrafa e não sobe do espaço, então, não fico com sede. Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica é... Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Negar o sem então. O que diz a regrinha para negar o sem então? Troca o sem então pelo E e coloca o mané para jogar. O que é o mané? Vamos lá. Mantenha a primeira. Nega a segunda. Então, repetindo. Troca o sem então pelo E e coloca o mané para jogar. Mantenha a primeira. nega a segunda. Então, mantém a primeira parte. Vamos até subir aqui. Mantém a primeira parte. Então, a gente vai manter isso daqui. Coloco água na garrafa e não sobra espaço. Mantenha a primeira parte. Agora, eu vou negar a segunda. Não fico com sede. Negando. Negar e inverter. Negando. Vai ficar fico com sede. Fico com sede. Legal? Olhando aqui as opções. Né? Vamos lá. Lendo, né? A negação. Coloco água na garrafa e não sobra espaço. E fico com sede. Vamos olhar aonde aparece isso? Na letra A. Olha aqui. Tudo lindo. Coloco água na garrafa. Exatamente o que eu falei ali. E não sobra espaço. E fico com sede. Cabarito. Letra A. E aprovado no TJ São Paulo. Vamos lá. Passamos para a próxima. Que isso? Então, vamos lá. Olha aí. Pense sempre nisso, pessoal. O sofrimento é passageiro. É temporário. Mas o cargo é permanente. Engole o choro e se embora. Mais um tipo de negação que cai bastante nas provinhas do TJ. É a negação do todo. Tá? Vamos lá. uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Todos todos com os potes de suprimeza viraram ou choveu em cima da sacoada. Vamos lá, pessoal. Qual é a regrinha para negar o U? Qual é a regrinha para negar o U? Troca pelo E e nega tudo? É isso? Só que a primeira parte eu tenho uma proposição categórica que é o todo. Como é que a gente nega o todo? Qual é o uso para negar o tudo? Vamos lá. Para negar o todo, vou colocar até aqui no cantinho. Para negar o todo, qual é o macete? É o P. mais não. Nesse caso, ele usou o P. O que é o P? P de pelo menos, E de existe e A de algum. Nesse caso, ele usou pelo menos. Ele usou pelo menos. Então, como ficaria a negação? Todos os potes de sobremesa viraram. Ficaria pelo menos, vou usar o P de pelo menos. Pelo menos, um pote de sobremesa não virou e, aí negando a segunda, choveu em cima da sacola. Negando, vai ficar não, choveu em cima da sacola. Então, lendo aqui a negação, pelo menos, um pote de sobremesa não virou e não choveu em cima da sacola. Isso aparece aonde, Marcão? Na letra A de aprovado no concurso do TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pode acreditar, irmão. Essa foi a nossa última questãozinha, mas não vai embora, tá? Não vai embora. Por que eu peço para você não ir embora? Porque eu tenho aqui uma surpresa para alguns, né? Alguns até conhecem, mas eu pensei que na maioria. Tá aqui, pessoal, a solução para os seus problemas com o TJ São Paulo. Você que é concurseiro, já fez várias provas, eu não preciso nem falar para você qual é a pedra no seu sapato. É a matemática e o raciocínio lógico. Com certeza é o que reprova mais os alunos quando falamos de matemática e raciocínio lógico para o TJ. Realmente, com a nossa experiência, os alunos, eles encontram uma certa dificuldade e ficam reprovados. Às vezes, o cara manda bem em português, vai bem no direito, só que chega na matemática, o cara zera, ele zera a prova e isso realmente é um complicador porque você faz aquele investimento todo ano e não vê resultado. Resumindo, está aqui a solução para o seu problema e esse curso, pessoal, ele é específico para o TJ São Paulo e ele está com quatro bônus exclusivos, pessoal. Olha que bacana, ele está com quatro bônus exclusivos para você. Quer saber maiores informações desse curso? Aqui na descrição do vídeo tem o link da página do curso. Você vai clicar nesse link, lá você vai encontrar uma aula demonstrativa para você assistir, ver como funciona o nosso curso, ter uma noção, ter uma ideia de como é a aula e também tem lá vários casos de sucesso, outros depoimentos, outras informações sobre o curso de uma forma bem mais detalhada falando dos bônus. Tem lá, o curso vai falar que temos um curso de nivelamento, temos um curso de exercícios, enfim, vai falar tudo bonitinho para você e no final vai ter o valor do seu investimento. Aí é o que eu sempre falo para os alunos, qual é a sua prioridade? O barato e o caro vai muito da sua prioridade. O que você quer para a sua vida? Você quer mudar a história da sua vida? Você quer ajudar sua mãe? Você quer ajudar seu filho? Pessoal, não há vitória sem sacrifício. Não adianta, não adianta. Você vai ter que deixar alguma coisa de lado para você poder seguir na sua caminhada. Há mais sofrimento do que alegria. isso é fato. Mas é o que eu falo, o sofrimento ele é passageiro, ele é temporário e o cargo é permanente. Compramos essa briga com você, já aprovamos vários alunos para o concurso do TJ São Paulo, mas infelizmente o aluno ele tem aquela ideia de edital. tem que sair o edital para ele começar a se movimentar, para ele pensar em fazer investimento, é um pensamento errado, infelizmente é um pensamento errado. Funciona para algumas pessoas? Até funciona. O cara já tem uma base e tal, aí sai o edital, faltando lá dois meses para a prova ele vai e compra o curso, beleza, ele já tem aquela facilidade, ele vai só parando ali as arestas, mas a maioria não tem facilidade com matemática, e a matemática e o raciocínio lógico, o tempo de preparação ele é fundamental, porque quanto mais tempo você que tem dificuldade tiver aí para você se aprimorar para você estudar, com certeza vai ser melhor. Então pessoal, resumindo a história, a antecipação ela é fundamental na preparação do TJ São Paulo, legal? Maiores informações, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através da nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp, ou através das nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição do vídeo, legal? E agora, vamos àquela mensagem bacana. Está aqui, olha que mensagem bacana. Vamos lá? Eu faço da dificuldade dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Olha que bacana, pessoal. A dificuldade ela vai ser a sua motivação. Você tem que tirar a motivação daí. Errou, cara, apaga e faz de novo. Matemática, você vai, é prática. em uma hora vai virar o jogo, com certeza. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus, dê o seu gostei aí no vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e vamos juntos nessa. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.